Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém cassação da aposentadoria de comissário de polícia do Rio Grande do Sul O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu liminar em recurso e mandado de segurança no qual um comissário da Polícia Civil do Rio Grande do Sul pedia a suspensão da pena de cassação de aposentadoria determinada pelo governador Eduardo Leite, publicada no Diário Oficial do Estado em 23 de abril de 2020 A aposentadoria foi concedida em 20 de fevereiro de 2015 Já em 30 de março do mesmo ano, foi instaurado um processo administrativo disciplinar contra ele Em razão dos mesmos fatos, o comissário foi processado criminalmente e condenado por organização criminosa e falsidade ideológica Mas como foi beneficiado por induto presidencial, a pena foi extinta em 9 de agosto de 2019 O processo administrativo, porém, culminou com a penalidade de cassação de aposentadoria que teve como base transgressões disciplinares previstas no artigo 81 do Estatuto dos Servidores da Polícia Civil No STJ, a defesa pediu, entre outras coisas, a imediata suspensão da pena sob argumento de que houve a prescrição punitiva administrativa, a decadência quanto à pena de cassação da aposentadoria e o reflexo administrativo benéfico do induto recebido referente à parte das infrações penais correladas ao PAD Mas, na decisão, o ministro Humberto Martins não reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar Segundo ele, além do pedido se confundir com o próprio mérito do recurso, não se trata de matéria de competência do Superior Tribunal de Justiça O mérito do recurso em mandado de segurança ainda será apreciado pela segunda turma do STJ O relator é o ministro Herman Benjamin O que é o ministro?